O meu nome é Elisa Ejala Braga, eu tenho 32 anos e eu tive câncer de mama. Antes de eu descobrir a doença, a minha vida profissional e particular, elas andavam juntas, né? Eu estava feliz, eu estava realizada em todos os sentidos. Em outubro de 2013, era num domingo de manhã, eu fui tomar banho e eu fui fazer o autoexame e eu senti um caroço na mama esquerda, né? E eu saí do banho e não comentei nada com meus pais, porque eu achava que não era nada. Aí eu fui no quarto e fiz o autoexame de novo e o caroço continuava ali, né? Aí eu chamei a minha mãe e mostrei pra ela e nós íamos almoçar no interior, né? Ela falou, ah, depois que a gente voltar, a gente vai no hospital, a gente vai ver o que que é. Ah, fomos almoçar e tal, daí eu, quando eu cheguei, nós chegamos na minha tia, eu mostrei pra ela e ela disse, vai agora, né? Nós almoçamos e voltamos pra Elixim. E fomos direto pro hospital, né? O médico me examinou e pediu pra mim sentar e começou a me dar um monte de exame, né? Aí ele me disse, olha, eu não posso te dar certeza do que é, mas alguma coisa é, então tu tem que ir atrás. E a partir daí começou a minha luta sem saber o que era o certo, né? Fiz todos os exames, era um caroço que eu tinha e o primeiro médico que eu fui, ele me disse que não era nada, que não era pra me preocupar, que era apenas um fibradenoma, que são gorduras na mama. E ele me disse que ele ia me dar o exame de punção só por me dar, assim, que o exame de punção é a biópsia, né? E ele disse, se tu quiser fazer, faz, senão não tem problema, né? E eu cheguei em casa feliz, né? Eu falei pra mãe, pro meu pai, que eu não tinha nada, que não era nada e tal. E eu disse que eu não ia fazer o exame de punção. E a minha mãe falou, não, tu vai fazer. Ainda bem que eu ouvi minha mãe, né? Aí fiz o exame de punção e como ele é um exame que vai pra fora, ele vai pra São Paulo, então ele demora pra voltar o resultado, né? E eu estava trabalhando e a guria do laboratório, que é minha amiga, ela levou pra mim o resultado na loja, enfim. E quando eu abri, aí estava escrito lá, carcinoma, terceiro grau, ou seja, eu estava com câncer, né? Eu abri aquilo, assim, eu levei um choque na hora, eu fiquei sem reação, né? E eu tenho uma amiga, uma grande amiga minha, que ela é médica, e eu liguei pra ela e mandei a foto do resultado, né? E ela me disse, ah, depois eu te ligo. E eu continuei trabalhando, normal, fui pra casa, ela não me ligou. Aí a noitinha ela me ligou e pediu aonde eu estava, né? Eu disse, ah, tô em casa. E ela falou, ah, tô indo aí. Quando ela me disse, tô indo aí, eu já imaginei que era realmente que eu estava com câncer, né? Aí ela chegou e ela desceu do carro e ela me olhou, ela começou a chorar. Aí eu abracei ela e disse que ia ficar tudo bem, né? Que tranquilo, que eu tinha uma luta pela frente e que eu ia lutar até o fim. E aí nós entramos, a minha mãe estava lá dentro, a minha mãe não sabia ainda, né? E aí ela falou pra mãe, né, com um jeitinho de médico. Ela disse pra mãe, ah, infelizmente é câncer mesmo, é câncer de mama e tal. E daí as duas começaram a chorar e eu fiquei ali, sabe? Aí eu abracei as duas, acalmando elas, né? E elas me olhavam e me falavam assim, como que tu tá nessa tranquilidade toda? E assim, o que vem pela frente é muito forte, são obstáculos muito difíceis pra passar, então não adianta chorar. Agora chorar não vai me curar. Aí foi, daí eu recebi o exame na quinta, na sexta eu fiz a consulta com outra médica. Aí foi marcada a cirurgia, pra ter 13 de dezembro de 2013. Aí, como eu tive que esperar esse tempo, né? Como eu já sabia que eu tinha, o que eu tinha, então foi um pouco mais tranquilo, digamos assim, né? Eu fiz os exames, tudo. Chegou o dia da cirurgia, eu fiquei sabendo que eu ia ter que tirar a mama, que é a mastectomia radical. Então eu tirei toda a mama esquerda e eu fiquei sabendo no dia da cirurgia. E a doutora me olhou assim, eu fiquei tranquila, sabe? Se é pra tirar, se é pro meu bem, pode tirar, né? Aí ela comentou comigo, ah, tem mais uma coisa, tu vai ter que fazer a quimioterapia e tu vai perder o cabelo. Aí eu comentei com ela, disse, ah, doutora, uma fase de cada vez. Quando chegar na quimioterapia, daí eu vou pensar como que eu vou reagir, como vai ser, né? E até comentei com ela, se tu achar a necessidade de tirar o outro seio, pode tirar. Porque é uma coisa que não... Naquele momento lá não iria me fazer falta, sabe? Eu queria viver, o meu objetivo era viver. Aí fiz a cirurgia, tudo, foi um mês assim que eu fiquei em casa, com o braço, que eu não podia mexer o braço, enfim. Eu não tive metástase, graças a Deus. Não precisei fazer o esvaziamento na axilar, que os linfonódulos deram negativos. Então deu tudo certo. Só um seio, só um seio, só um seio esquerdo. Eu demorei uns 15 dias pra me olhar no espelho, porque a cicatriz era muito grande. E não era nem pela cicatriz, mas pelo impacto que tu tem, assim, o teu corpo era de uma forma e de repente ele mudou, né? E o dia que eu olhei, assim, eu vi a cicatriz, eu... a minha mãe tava junto comigo e eu disse pra ela, Bah, mãe, eu sou muito forte, porque essa cicatriz aqui mostra que eu venci. A primeira etapa do câncer eu venci. Não foi o câncer que me venceu. Aí a minha mãe me olhou, assim, porque na minha casa não precisa muito pra chorar, né? Aí a mãe começou a chorar, assim, se emocionou, né? Aí no fim eu acabei chorando junto, né? Porque é muito impactante o antes e o depois, né? Aí em janeiro eu comecei a fazer as quimioterapias. E ali foi um momento bem difícil. Foi porque quando tu chega na... tu faz a cirurgia pra ti, então é como se fosse uma festa até então, sabe? Mas quando tu chega na quimioterapia, aí tu vê que tu tá doente. Aí que te cai a ficha mesmo que tu tem que lutar. E aí eu fui, fiz a consulta. O meu pai, ele sempre me acompanhou nas quimioterapias. A minha mãe, ela não conseguia, porque a minha mãe não aguentava me ver mal. E eu saí da sala da doutora e a enfermeira me encaminhou pra sala da quimioterapia. E eu disse pra ela, não vou fazer hoje, porque eu tive preparado pra fazer no outro dia químio, né? Ela, não, tu vai fazer hoje? Ah, então tá, né? Daí sentei, assim, só tinha pessoas mais velhas que eu. E só eu de novo, assim, foi meio assustador naquele dia, naquele momento. E nisso vem a enfermeira empurrando o carrinho e vindo pro meu lado, assim, com a seringa, com a injeção lá da quimioterapia. Aí eu percebi que eu estava doente. E daquele momento em diante eu tinha que lutar, eu tinha que viver, né? E eu comecei a chorar. E eu não parava mais de chorar. E o meu pai começou a chorar também. Aí eu pensei, meu Deus, não posso chorar, eu tenho que ser forte porque meu pai tá aqui comigo, né? Aí eu parei, assim, daí eu disse, pai, tá tudo bem. Eu falei pra ele. Aí a enfermeira tirou ele ali pra ele não ver elas me pulsionando. E depois ele voltou. Daí ele viu que eu estava tranquila, assim, daí ele também se acalmou, né? A minha, eu fiz quatro quimioterapias vermelhas, quatro brancas e dezesseis doses de Herceptin. A pior parte é a quimioterapia vermelha, que foram as primeiras, né? A primeira que eu fiz, eu fiz na mão, eu tenho a marca até hoje. Porque ela é uma seringa desse tamanho, ela é grande mesmo e ela é redonda. E a quimioterapia, ela é vermelha mesmo, por isso que a gente chama, por isso que a gente diz esses nomes, né? Quando tu começa a tomar, quando a enfermeira começa a aplicar ela, tu já começa a sentir os sintomas ali. Tu começa a te dar náusea, tu começa a ficar com dor de cabeça, tu fica fraca mesmo, né? A quimioterapia vermelha, ela faz com que tu perca o apetite. Então, nessas quatro quimioterapias vermelhas, eu fazia cada 21 dias, né? Foram quatro, quatro ou cinco meses. Eu perdi dez quilos. Então, eu enxuguei, eu tava muito magra. Quando eu conseguia comer, eu já tinha que fazer de novo a quimio, a próxima, né? Os primeiros dias são os piores, os primeiros sete dias. Porque tudo que tu sente, o cheiro que tu sente, tu fica nauseado, tu não consegue comer, o que tu come volta. Enfim, tu vira um nada, sabe? Na primeira sessão de quimio que eu fiz, a semana, assim, eu passei muito mal. E aí eu lembro, assim, que meus pais chegaram do trabalho porque eles continuaram trabalhando. Eu não queria que eles ficassem em casa comigo pra eles não ver, não passar por tudo aquilo junto, sabe? Eu tive os meus tios que moram em frente à minha casa, assim, que me cuidaram o tempo todo. Então, eles também são como se fossem meus pais, né? Mas como os meus pais estavam 24 horas comigo, eu não queria que eles passassem por isso, sabe? Eu não queria que eles tivessem essa lembrança. Essa lembrança é ruim. E os meus pais chegaram do trabalho, daí sentaram, assim, nos pés da minha cama e eles perguntaram como eu estava, né? E eu disse pra eles que eu queria morrer, que eu não queria mais fazer a quimioterapia porque eu não tava mais aguentando, né? E os meus pais me olharam e me falaram, ah, se tu desistir, o que vai ser da gente, né? E naquele momento, assim, quando eu vi aquele olhar deles, assim, aquilo me matou por dentro. Eu pensei, não, eu não posso desistir. Eu tenho eles dois. Eu tenho que viver por eles. Aí, então, eu coloquei um sorriso no rosto e foi assim que eu passei o tratamento inteiro. Sempre otimista, sempre rindo. Muitas pessoas até me questionavam se realmente eu estava com câncer porque eu estava tão feliz e tão, assim, pra cima. Eu consolava as pessoas que vinham falar comigo, sabe? Então, eu tenho as melhores amigas impossíveis, sabe? Elas são as melhores amigas do mundo. Elas me ligavam, sempre falando, elas não falavam sobre o câncer, sabe? Elas me perguntavam se eu falasse. Se eu não falasse, elas me falavam coisas aleatórias que não tinham nada a ver com o que eu estava passando. E como eu não podia sair na época, não podia ir em lugares fechados. Sair eu podia, só não podia ir em lugares fechados, não ter tanto contato, assim, com pessoas. Então, elas sempre me ligavam me contando o que tinha acontecido, onde elas tinham ido e tal, né? E eu comecei a perder o cabelo. E elas queriam estar comigo o dia que eu raspasse a cabeça. E dia 22 de fevereiro, a maioria mora fora. Elas vieram pra Erichim, eu marquei o salão. Aí, elas estavam todas de rosa, com o lenço na cabeça. E pra marcar, pra ficar registrado aquele momento, né? Quando eu raspei o cabelo. E eu lembro, assim, que quando a Dani, a minha amiga que raspou, né? Ela começou a raspar. Aí, eu olhei pra cima, assim, todas elas chorando, né? Aí, eu disse, ah, não. Nem eu vou chorar, vocês também não vão chorar, né? Por favor. Aí, no fim, virou risada, né? Porque, mas foi um momento, assim, muito marcante. E foi um momento feliz. Eu achei que eu não ia conseguir lidar com isso, sabe? Mas, nossa, parece que eu tirei um peso quando eu raspei o cabelo, sabe? Com o cabelo, a doença foi embora junto. E eu andava sem lenço na rua. Eu me sentia a caraca mais linda da Erichim. E eu era. E depois, assim, eu comecei, daí eu terminei essa químio mais complicadinha. E comecei a fazer a químio branca. Aí, essa, eu não tinha náusea, eu conseguia comer, tranquilo. Mas, como ela era muito forte, eu tomava corticoide junto, né? Então, eu enchei bastante. E eu sentia muito dor nas articulações. Mas, a minha vida continuou normal, né? Nesse momento, eu já conseguia sair um pouco mais com as gurias. Até eu fui sair uma vez escondida. A doutora nem sabe, agora ela tá sabendo. Eu fui numa festa com as gurias, que elas estavam aí, né? Mas, eu logo voltei, assim, fui só pra botar a vontade de ir mesmo. E a minha vida foi, dali, foi cada vez melhor. Nossa, eu fiz uma festa no hospital, né? Eu fiz uma faixa. Daí, na faixa, eu escrevi, acabou, eu venci o câncer, né? E foi uma festa, assim, eu vi as outras pessoas e eu fiquei meio receosa. Eu pensei, vai, eu tô comemorando e tem gente que tá aqui lutando, né? Mas, eu vi a felicidade nas pessoas que estavam do lado, sabe? Por eu estar vencendo a doença. Então, naquele momento, eu me tornei um exemplo que eles também poderiam vencer, né? E, aí, fiz a última. E, quando eu saí da oncologia do hospital, tinha... O céu, ele tava... O dia tava maravilhoso, assim, o céu tava azul. E, eu olhei pro meu pai, assim, eu disse, pai, olha como Deus é bom. Olha o dia lindo que tá aqui fora pra comemorar o último dia da quimioterapia. Aí, foi assim, ó... Eu não sei te explicar o que eu sinto, assim, o que eu senti. Parece que, cada dia que eu boto o pé pra fora, assim, eu me lembro daquele dia pra fora de casa, assim, eu me lembro daquele dia. Aí, eu tinha uma vida muito agitada, assim, sabe? Eu... Eu aprendi a... A me colocar no lugar do próximo, sabe? Eu... Eu nunca tive preconceito com ninguém, com nada. E, de repente, eu me vi sendo alvo de preconceito. Porque as pessoas apontam, as pessoas falam, sabe? E eu aprendi a ser... Eu aprendi a viver, na verdade. Porque, antes, eu vivia. Mas eu não vivia tão intensamente quanto eu vivo hoje. Sabe? Eu falo, eu te amo pras pessoas que eu amo. Eu abraço, eu beijo. Eu demonstro pra elas todo o amor que eu sinto. Sabe? O quanto é bom estar com elas. Eu aprendi a dizer não. Porque, antes, eu não dizia. Eu era... Tipo, as pessoas me perguntavam... Sempre acabava... Cedendo. Hoje em dia, eu só faço o que eu quero. Sabe? Não dou mais bola pra... Pra coisas pequenas. Pra... Picuinhas, essas coisinhas, assim, não... Pode estar aqui do meu lado falando mil coisas que... Vai entrar pra um ouvido, vai sair pelo outro. Eu não absorvo mais nada que é negativo. Procuro... Eu procurei me afastar de todas as pessoas negativas. Não quero pessoas, assim, do meu lado. Quero pessoas alto astral e do bem. Né? E... O câncer, na verdade, só me fez bem, né? Eu nunca vi ele como uma... Uma sentença de morte. Eu vi ele como uma chance pra mim... Reaprender a viver. E foi nesse reaprender a viver que eu conheci a Regiane. Que... Nós nos encontrou... Nós fazíamos a quimioterapia sempre juntas. E todos os exames de sangue. E... Nós falávamos sobre tudo. Na oncologia, né? Menos sobre o câncer. A gente ria. As pessoas olhavam pra nós. Que que essas loucas tão rindo, né? Tão aí... Lutando pela vida e tão rindo. E nós ficávamos sempre uma do lado da outra, né? Nas camas, né? A gente conversava até eu não dormir, né? Porque eu começava a tomar quimio e eu dormia. E o meu pai e a Regiane e o esposo dela sempre ficavam ali conversando e tal, né? E foi ali que surgiu... O nosso sonho, a nossa ideia de fazer algo em prova das pessoas que estavam lá. Então surgiu aí as Penelope Solidárias. E a gente procura sempre passar pros pacientes que estão lá o que nós passamos. E que a gente venceu e que eles também vão vencer. E tanto que quando a gente começou com a ONG, até as enfermeiras nos falaram que os pacientes tiveram uma melhora significativa. Porque tem alguém lá dando atenção pra eles, dando carinho, dando amor. No dia das crianças, a gente se vestiu de palhaço. A gente faz mil e uma coisas, sabe? A gente vai na Páscoa, no Natal. Nessas datas comemorativas, a gente sempre procura levar um pouquinho de amor e carinho pra eles, né? E nós temos dois amigos, o Roger Henrique e o Gustavo, que eles sempre que podem, eles nos acompanham. Então eles são músicos e eles vão lá e vão junto conosco e cantam pras pessoas, sabe? Então é um momento muito lindo, assim, muito marcante na vida de quem tá lá lutando pela vida, né? Eu já voltei a sair, né? A minha vida, ela não é mais como era antes, né? Eu tenho limitações ainda. Eu tenho que me cuidar porque eu fico gripada, eu fico doente muito, muito fácil. Mas a minha vida, ela continua no mesmo ritmo não, né? Um pouco menos acelerado. Eu saio, eu me divirto. Tem coisas que eu não posso fazer, que antes eu fazia e que hoje em dia já não posso, né? Eu voltei a trabalhar, eu fiquei dois anos e meio parada. E quando eu voltei, assim, o acolhimento que eu tive e o carinho das pessoas que ficaram um tempo sem me ver, assim, quando elas me veem no trabalho, assim, o abraço que elas vêm me dar, a felicidade delas me verem ali, isso me motiva cada vez mais, sabe? A continuar nesse caminho. Quando eu fiquei doente, assim, eu não imaginava a quantidade de amigos e de pessoas que eu tinha que gostassem de mim. Porque até então eu tinha um círculo de amizade, eu sempre me dei bem com todo mundo, né? Mas eram aquelas amigas ali que eu mandava e deu, né? E quando eu fiquei doente, assim, eram muitas pessoas que vieram dizer que estavam torcendo por mim, que estavam rezando. Nossa, isso é tão bom, assim, saber que tu é uma pessoa que todas as pessoas gostam de ti, que gostam de estar ali contigo, que estão lutando contigo. E eu sempre falei que eu lutei pelos meus pais e lutei por quem estava torcendo por mim também, porque é graças às orações e essa torcida que hoje eu estou aqui. Eu acho que é os meus pais, né? Meu pai e a minha mãe que foram tudo na minha vida, os meus tios. Meus primos, a Marlene e o Odi, que sempre estiveram do meu lado, meu irmão. Principalmente os meus sobrinhos, né? A Heloísa, a Maria Valentina e o Luiz Henrique foram essenciais pra mim. O Luiz Henrique, quando eu fiquei careca, ele queria ficar careca também. E a Heloísa, assim, a minha preocupação sempre foi com eles, quando eles me vissem careca, né? Mas eles me trataram, assim, com um carinho e um amor que eu não esperava, porque são crianças, né? A Heloísa, ela me disse, eu falei pra ela, quando eu tirei o lenço, daí eu disse pra ela, eu sou Dinda dela, né? A Heloísa, a Dinda tá doente, a Dinda tá tomando um remédio forte e por isso que a Dinda perdeu os cabelos, né? Ela me olhou e ela disse assim, ai, Dinda, o cabelo cresce. Meu Deus, uma criança de cinco anos falando isso? Então, quem sou eu pra reclamar da vida? Eu acho que a minha família, assim, e principalmente as minhas amigas, que a gente se chama carinhosamente de lovinhas, elas foram tudo, assim, da minha vida. Foram e são. As minhas amigas também, as outras que eu tenho convívio, que me ajudaram. É que se eu for citar nomes aqui, eu vou acabar esquecendo, né? Então, todas as pessoas que estiveram comigo, que lutaram comigo. Eu acho assim, todo e qualquer obstáculo que a gente passa na vida, nada é por acaso, sabe? Deus nunca dá uma cruz que tu não possa carregar. Então, o que a gente sempre passa, assim, é ter sempre fé, nunca desistir e ver sempre o lado bom no momento ruim que tu tá passando. Porque se tu tá passando isso, é pra tu aprender alguma coisa, sabe? Então, tu tirar o proveito desse momento ruim e ter fé, ter fé sempre em Deus e sempre botar um sorriso no rosto e bora pra frente. Porque tristeza não resolve problema. Chorar não cura. Então, alivia, mas não cura, né? E sempre ficar rodeado de pessoas que te botem pra cima, né? Se afastar das pessoas que te puxam pra baixo. Porque pra puxar teu tapete tem dez pessoas. Mas pra estar do teu lado quando tu precisa, tu conta nos dedos, né? E o que a gente sempre diz, né? Que o amor que a gente recebe é o amor que a gente doa. Então, procurar sempre passar as coisas boas pra quem tá do teu lado, sabe? Seja um sorriso, seja um abraço. E demonstrar o amor que tu sente. Então, procurar sempre passar as coisas boas pra quem tá do teu caso. Para evitar, né? Ou seja, espero que tu faz isso. Então, podemos passar as coisas boas pra baixo.